A Fibrasil esteve presente no evento Abramult Interactive Live 2022 em Belo Horizonte. A empresa oferece fibra neutra para provedores de internet. Com isso, eles podem expandir sua área de atuação sem fazer grandes investimentos. Uma ideia que gera economia de recursos e da natureza. A rede neutra é uma rede de fibra ótica, de alta capacidade, que pode ser utilizada por mais de um provedor. É uma rede que é disponível para compartilhar com diferentes empresas. O propósito da Fibrasil é conectar os brasileiros, conectar provedores, permitir que você consiga utilizar, reutilizar uma infraestrutura num custo mais baixo para todo mundo, oferecendo um nível de qualidade de serviço que seja o melhor possível do mercado. Eu vou trazer para o nosso dia a dia, de pessoa física. Eu quero ir para uma cidade nova, vou começar um trabalho novo. Eu não vou investir numa casa, fazer um mega investimento. Eu prefiro alugar, que me dá flexibilidade, me dá condição para eu conhecer a cidade, para eu conhecer o novo trabalho. Então, é um pouco disso, né? O operador que quer ir para uma cidade nova, ele pode usar a rede neutra para isso, né? De forma a alocar essa infraestrutura que já está pronta, que já ocupou um espaço, que não precisa concorrer com ninguém. E mais, ele não tem custo. Custo inicial de locação, o custo de aluguel de postos, porque isso já está com a gente, a gente já fez isso, né? Então, é uma grande forma de acessar o mercado sem precisar investir. São 66 cidades no Brasil, são 15 estados em todas as regiões do Brasil. E essa é uma cobertura apenas inicial, né? A gente deve chegar, ao final desse ano, a gente deve mais do que dobrar a nossa cobertura, são mais ou menos 5 milhões de home-passed. E até 2004, a gente deve chegar a 300 cidades com 6 milhões de home-passed. Então, ela pode expandir o seu negócio numa cidade nova, sem ter que investir um real em CAPEX. Ela pode testar o mercado, pode expandir para um lugar que ela nem imaginava, onde a gente está presente, ela pode, de forma muito rápida, conseguir vender e acessar o cliente, né? E fazer um novo relacionamento num local que ela nem pensava em fazer um investimento. Então, é uma possibilidade de você lançar uma operação de forma rápida, sem ter que investir. Um projeto que surgiu com um fundo canadense chamado CDPQ, que ele tem 50% da empresa, a Vivo, né? A telefônica no Brasil, que ela tem 25% da empresa, e a telefônica infraestrutura da Espanha, que também tem 25% da empresa. Então, qual que é a ideia? Ele reuniu parte da rede da Vivo e parte da rede de uma empresa chamada Fiberty, para expor essa rede para outras empresas que não a Vivo. Então, para você poder ter outros inquilinos na rede que não a Vivo. É uma ideia que, no mercado global, é a última tendência, né? Na evolução, do ponto de vista de infraestrutura, de tecnologia. E a gente entende que esse modelo vai dar muito certo aqui no Brasil. É incrível pensar, mas a Fibrasil começou essas operações em 21 de julho de 2021. Um crescimento muito rápido para quem não tem ainda nenhum ano. Este ano é o ano que a gente mais cresce em disponibilidade de rede nas cidades, né? A gente vai chegar a quase 200 cidades este ano. Então, em novas cidades, não tem nenhuma operadora que está fazendo um crescimento desse porte em cidades novas. A gente tem um trabalho, desde o final do ano passado, de prospectar provedores de internet e outras empresas interessadas nesse mercado de infraestrutura. Tem ido super bem, a aceitação super grande no mercado. E a gente está bastante satisfeito com os resultados. Pode atender qualquer operador de qualquer tamanho que queira atuar numa cidade que nós estamos presente. Isso é o grande benefício da rede neutra. É estar disponível no lugar que a empresa quer atuar. Seja ela uma empresa pequena, uma média ou uma grande. Com uma estrutura de qualidade. Com uma estrutura de mega qualidade. A gente chama, tem um termo usado que é o carrier grade, né? Que seria um padrão de grande operadora que uma pequena operadora pode ter acesso a esse padrão. De qualidade, nível de serviço. Então, esse é um grande benefício também da rede neutra. Te dá orgulho fazer parte da empresa? Ah, claro que dá. Acho que participar desse processo de conectar, digitalizar o Brasil, dá muito orgulho para todo mundo que participa desse processo. Por isso que a gente está nesse evento super bacana aqui da Bramulti. Ver tantas pessoas aqui que colaboram com esse processo. Fazer parte disso é muito bom.